Não foram só tuas pernas na cruz Foi por inteiro, foi por inteiro Assim eu quero me entregar Assim eu quero te amar Pela metade não, diga Mas por completo sim Assim eu quero me entregar Assim eu quero te amar Pela metade não, diga Mas por completo sim Vem e mostra o que eu nunca vi Diga traz tu agora Traz tua glória Repele o céu a mim Se você quer mais, diga bem Vem e mostra o que eu nunca vi Diga traz tua glória Traz tua glória Revele o céu a mim Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro Foi por inteiro Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só teus braços na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro Foi por inteiro Diga Foi por inteiro Foi por inteiro Pela metade não, mas por completo sim Foi por inteiro Foi por inteiro Foi por inteiro Foi por inteiro Pela metade não, você pode fechar os seus olhos e dizer isso Diga foi Foi por inteiro Foi por inteiro Pela metade não, mas por completo sim Foi por completo sim Diga vem Vem e mostra o que eu nunca vi Vem as suas mãos no céu Diga traz tua glória Traz tua glória Revele o céu a mim Nós amamos a cruz Jesus Não foram só tuas pernas na cruz Não foram só teus braços na cruz Foi por inteiro Foi por inteiro Diga não foram, não foram Não foram só, não foram, não foram Não foram, não foram Foi por inteiro Foi por inteiro Foi por inteiro Na 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 Feche seus olhos, deixa fluir O amor que a cruz derramou por você Mostra o teu amor mais uma vez Por completo, por completo Foi por inteiro, foi por inteiro Pela metade não, mas por completo sim Foi por inteiro, foi por inteiro Pela metade não, mas por completo sim Foi por inteiro